Olá Brasil, sejam todos bem-vindos ao nosso canal BR Brasil Notícias, eu sou Marcelo Silva e começa agora mais uma edição desse canal, que é o seu canal também, estamos aqui então trazendo mais uma vez notícias atualizadas e verígues de conteúdo próprio autoral de tudo o que está acontecendo nesse desgoverno federal. Mas antes, se você ainda não é inscrito ao nosso canal, por favor, eu te peço que você se inscreva sim, para se manter muito bem informado e vamos à notícia! Delatado como mandante da morte de Marielle, fez campanha, é isso mesmo, já fez campanha para os petistas. O conselheiro do TCE, Brasão, foi delatado à Polícia Federal como mandante da morte de Marielle na política atual da desenvoltura no aspecto do Centrão. Acusado, então, de ser, acusado, melhor dizendo, a Polícia Federal de ser o responsável pelo assassinato de Marielle Franco, Domingos Brasão, esse é o nome dele, guarda bem esse nome, operava com facilidade no cenário do Centrão da política do Rio de Janeiro, antes de se tornar conselheiro do TCE pelo Estado do Rio de Janeiro. Na mais recente eleição, o presidencial, em que teve oportunidade de expressar sua opinião, demonstrou apoio à reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Bomba! Acaba de estourar mais uma bomba, mais uma caixa preta do PT. Esse homem já trabalhou para Dilminha. No referido ano, então, solicitou apoio eleitoral para atuar o presidente em uma carreata, juntamente com o deputado federal Eduardo Cunha, do MDB. Posteriormente, Brasão conseguiu suporte na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, incluindo, então, do PT. Para ser nomeado ao TCE, naquele momento, então, Jorge Pianchini, do mesmo partido que Brasão, estava no comando da Alerje. Na votação em que Domingos Brasão respaldou Dilma, houve, então, uma divisão estratégica no MDB. Uma sessão do partido escolheu apoiar a candidata do PT, enquanto que outra sessão preferiu o candidato de Aísson Neves no PSB, por exemplo, Jorge Pianchini. Não concordou com Brasão e manifestou seu apoio ao candidato do PSDB. Assim, então, o MDB seria capaz de assegurar a sua presença no Congresso, não importando que fosse eleito como presidente da República. É, Nação Patriota, esse jornal aqui tem um compromisso com a verdade, com a veracidade, os fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Então, estamos aqui abrindo aspas, você tem que saber do que está acontecendo em Brasília. E isso não vai ter um final feliz para Brasão. Vamos desenrolar mais caixas aqui e você vai ficar sabendo, tintim por tintim, o que está acontecendo ali em Brasília. Mas o povo de bem está de olho unido com a democracia e a liberdade avante o Brasil e isso gostaria de trazer para todos vocês. Se é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, toque no sininho, compartilhe os nossos vídeos. Todos vocês são importantes para o bom nome desse canal, que é o seu canal também, BR Brasil Notícias. Obrigado.